Oi galera, eu estou passando aqui só para avisar que quando eu bater 200 inscritos, eu sortia um deferde card de 20 reais. Eu sei que não é muito, mas dá para comprar umas coisas boas, beleza? E bora para o vídeo. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela. Parado no bailão, ela com o popozão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popozão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popozão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela. Eu, parado no bailão, ela com o popozão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popozão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o popozão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu, parado no bailão, ela com o popozão no chão. Eu, parado no bailão, ela com o popozão no chão.